Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o cabeceiro André Lani White E hoje nesse vídeo que eu vou fazer é jogando de Leon Aí que eu ganhei ele na sexta passada, aí de noite Que é o Brawler, aí lendário Que eu vou jogar com ele agora E daí começou a nova temporada Aí do Brawl Pass, a da temporada 11, aí biomutação Gente, tá muito massa essa nova temporada Agora eu vou jogar a Crackdoll primeiro Aí com o Leon Que vai ser muito massa Agora ele jogar Shurikens eu acho muito massa Peguei uma de Alonji com a Shurikens O Leon eu acho muito massa Bomba de fumaça Bomba de fumaça Bomba de fumaça Vamos ver se eu acho que consegue tentar manter aí Porque eu tô com cinco aí Vai, tu consegue, Piper? Piper, não morre, por favor Boa Consegui pegar E nessa nova temporada já tem a nova Brawler cromática Chamada Eevee Aí uma Brawler, aí que ela pilota Aí numa nave Eu vou jogar de novo com ele em dupla Que eu achei da hora O Leon é muito legal esse Brawler Lá só uma Shurikens Lá só 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 Shurikens Lançar shiriki aí, lançar shiriki aí Bomba de fumaça Bomba de fumaça Pra ajudar a ficar visível Já peguei mais aí Lançar shiriki aí Lançar shiriki aí E da boa Que agora tem as novas missões sazonais Ah nesse daí Vou pegar a caixa brau e a gema Cheque 8 bit Mais 10 gemas minhas Vou ver se eu tento ir bem solitário com o leão Ah pra me ajudar E por favor pessoal não esqueçam A gente escreveu no meu canal Cabeça Underline White E também o link vai estar na descrição aí nos vídeos O link na descrição aí que vai estar Aí na minha Twitch E também na minha página do Facebook Pra vocês curtirem Também no meu Instagram E também aí no grupo do WhatsApp E no grupo canal Cabeça Underline White Consegui ainda? Lançar uma shiriki aí Lançar shiriki aí Consegui pegar um Lançar uma shiriki aí Lançar shiriki aí Foi derrotado Mas fiquei sétima aí Eu vou de novo no solitário E aí com o leão Que eu gostei muito Até 7 minutos aí ainda E por enquanto é muito massa Fiquei décimo Mas Não se preocupe Mas vou tentar de novo Lançar uma shiriki aí Lançar shiriki aí Lançar shiriki aí Peguei bem ele que eu tinha cuidado aí Daí estou de volta no meu canal Aqui no final de semana Eu não podia gravar o vídeo Que eu estava cansado de Devido aos meus compromissos pessoais A juntar com o pessoal de jovens evangélicos Que fizemos o acampamento Daí foi muito massa o meu acampamento Opa Dois pegs que estão na Twitch Agora eu já estou gostando Peguei já e estou ficando surpreso Peguei já E consegui Caixa grande Agora eu vou Vou tentar com ele A futebró Para ver se ele é bom Eu já estou quase chegando 7.750 Para coletar as moedas E consegui Nossa, o Rufus marcou o golaço Eu atirei e ainda marquei de bobeira Aí que eu dou na Mike Aí lançou o out-her Vou de novo com ele Que ele gostou muito do fute Tô com a bola E vou ver o que eu faço Fiz o gol Fiz o gol E vou pegar o gol Fiz o gol E vou pegar o gol Nem gostou, mas eu marquei um gol e virei. Vou pegar a moeda agora, só falta para desbloquear a EMZ, vou ver se eu tento ir com ele no pique gema, para ver se ele é ótimo, nesse mapa é que está tudo feito, é toda a biomutação, que o pessoal da Supercell criou só para ter uma atualização, é para o pessoal ver, jogar e conseguir, aí é uma nova Brawler, só que a nova Brawler é a cromática Eve, ela é destruidora, que eu vi o vídeo do cara que ele fez comparação, entre a Eve e os Brawlers fracos, só espero que vocês consigam a Eve, porque a Eve pode ser boa. Fiquei de camuflagem ainda. E ganhamos já. Agora vou no Afunilamento a Nocaut, só que é cheio de moita. Isso aqui é cheio de muito e complica Vamos vencer essa batalha Nossa, o Rico fez dobo kill, hein? Por essa não esperava Peguei dois últimos dobo kill Mas já está na classe 6 Caixa grande e moeda Consegui mais ficha Jogadas paralelas E bora! O leão, pelo que eu vejo a aparência por causa da outra que fica visível Tipo, parece um ninja Mas do tipo Naruto que faz o jutsu com a sombra Tchau! 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 Agora double kill, eu e o Atari estamos na base para conseguir aumentar e ganhar. Roda, 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 e ganhamos, pessoal, eu espero que vocês gostam bastante desse vídeo, aí que eu joguei de leão, aí que foi muito massa, que eu voltei a fazer esse vídeo aí no meu canal do YouTube. E por favor, pessoal, não esqueçam de inscrever no meu canal Cabeça Anderline White, aí ative o sininho, e também não esqueçam de clicar no link que vai estar na descrição aí do vídeo, aí que vai estar o link aí da minha Twitch, também no meu Instagram, e também aí no link aí para vocês curtirem na minha página do meu Facebook, e também aí o link aí para entrar no grupo aí canal aí Cabeça Anderline White para conversar bastante, aí ter bate-papo, aí para animar bastante. E até no próximo vídeo pessoal, tchau e valeu!